Bom pessoal, esse vídeo aqui é só para gravar como é que a gente está configurando o lobby do clube Quando você for host aí, piloto for host, você vai aqui em personalizado, amigos, deixe para amigos, não deixe aberto Configuração de sala, pista atual que a gente vai, primeira coisa, fazer a pista atual para não ter erro ali Miami é a primeira pista da temporada, depois vai vir França, depois Hungria e Austrália E a gente vai salvar aqui, tá gente? Eu vou salvar depois de configurar o lobby aqui A gente põe aqui, por exemplo, grids do clube, né? É clube, então é clube, clube 1, clube 2, não importa Então é grids do clube, você vem aqui e digita o tecladinho clube, clube 1, 2 ou 3 Se for grid elite, aí você coloca já elite que é tudo desligado Nunca a diferença de uma sala para outra, a gente já vai explicar o que é Vamos lá primeiro para o clube, agora vamos em configurações de lobby Primeira coisa aqui, essas informações aqui que tem que mudar para a Fórmula 2022 Setup de acerto completo e desempenho igual, apenas amigos Aí quando for o iniciante, desliga essa opção e liga todas as outras Quando, aqui é o personalizado, aqui é o do piloto, aí a pista Em seguida a gente tem que colocar aqui, configuração de quali completo Por enquanto na temporada 19 é completo E a corrida longa, formato de treino desligado Se tiver bug, aí a gente vem e tira essa informação e coloca grid editado Personalizado aqui, grid personalizado Isso aí se tiver algum bug ali Lembrando que o quali 1 define a classificação se bugar no quali 2, quali 3 Se bugar na volta de apresentação, com o grid já terminado o Q3 Aí a gente vai editar ali com o resultado do Q3 Aqui na questão do tempo dinâmico, sempre realista, exceto nos circuitos à noite A gente põe meia noite E aqui a versão aproximada Rapidamente aqui deixamos a regra de bandeira ligada O corte de curvas rígido Parque fechado sim Experiência de pit stop pode deixar imersiva Safety car reduzido Transmissão de TV na experiência de safety car Volta de apresentação por enquanto desligada Aí aqui a configuração de simulação Vamos deixar aqui Redefinir nenhuma Dano do carro padrão Tudo padrão Combustível difícil Início da corrida manual Colisões sim Fantasma não E a última opção não Fechou isso, vai para o lobby E aguarda os pilotos entrarem Aguarda os aqui entrarem Para ajudar a formar o lobby Lembrando, essa é a configuração Que a gente fez para o grid Clube 1, 2 e 3 Não importa Substituir dados aqui Quando precisar carregar Eu aperto o LT aqui no Xbox Ou o L2 no PS4 E se tiver no tecladinho Aqui a gente aperta o botão F7 Se tiver no PC Aí aperta o botão F7 Agora eu vou só salvar o do Elite Que do Elite A única coisa que a gente vai mudar é aqui A gente simplesmente vai desligar tudo do Elite Não vai deixar nada ligado Nada mesmo Nenhuma opção Pode deixar aqui manual E já é Aí vem aqui E salvo o do Elite Esse aqui é um vídeo Só para a gente Deixar claro Como é que configura o lobby Ali Eu vou printar E vou colocar essas imagens no regulamento Valeu